Então, na mão direita daquele que estava sentado no trono, vi um livro, escrito por dentro e por fora, e lacrado com sete selos. Vi um anjo poderoso que perguntava em alta voz, Quem é digno de romper os selos deste livro e abri-lo? Mas não havia ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro e lê-lo. Comecei a chorar muito, pois não se encontrou ninguém digno de abrir o livro e lê-lo. Então um dos vinte e quatro anciãos me disse, Não chore. Veja, o leão da tribo de Judá, o herdeiro do trono de Davi, conquistou a vitória. Ele é digno de abrir o livro e os sete selos. Então vi um cordeiro que parecia ter sido sacrificado, mas que agora estava em pé entre o trono e os quatro seres vivos, e no meio dos vinte e quatro anciãos. Tinha sete chifres e sete olhos, que representam os sete espíritos de Deus enviados a todas as partes da terra. Ele deu um passo à frente e recebeu o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. Quando o cordeiro recebeu o livro, os quatro seres vivos e os vinte e quatro anciãos se prostraram diante dele. Cada um tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo santo, e entoava um cântico novo com estas palavras. Tu és digno de receber o livro, abrir os selos e lê-lo. Pois foste sacrificado e com teu sangue compraste para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Tu fizeste delas um reino de sacerdotes para nosso Deus, e elas reinarão sobre a terra. Então olhei novamente e ouvi as vozes de milhares e milhões de anjos ao redor do trono, e também dos seres vivos e dos anciãos. Cantavam com forte voz. Digno é o cordeiro que foi sacrificado de receber poder e riqueza, sabedoria e força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas no céu, na terra, debaixo da terra e no mar cantarem. Louvor e honra, glória e poder pertencem àquele que está sentado no trono, e ao cordeiro para todos sempre. E os quatro seres vivos disseram, Amém. E os vinte e quatro anciãos se prostraram e adoraram. Enquanto eu observava, o cordeiro abriu o primeiro dos sete selos do livro. Então ouvi um dos quatro seres vivos dizer com voz de trovão, Venha. Quando olhei, vi um cavalo branco. Seu cavaleiro carregava um arco, e sobre sua cabeça foi colocada uma coroa. Ele saiu batalhando para conquistar vitórias. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivo dizer, Venha. Então surgiu um cavalo vermelho. Seu cavaleiro recebeu uma grande espada e autoridade para tirar a paz da terra. E houve guerra e matança em toda parte. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivo dizer, Venha. Quando olhei, vi um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. E ouvi uma voz dentre os quatro seres vivos dizer, Uma medida de trigo ou três medidas de cevada custarão o salário de um dia. Mas não desperdice o azeite nem o vinho. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi o quarto ser vivo dizer, Venha. Quando olhei, vi um cavalo amarelo. Seu cavaleiro se chamava Morte. E o mundo dos mortos o seguia. Eles receberam autoridade sobre um quarto da terra para matar pela espada, pela fome e pela doença. E por meio de animais selvagens. Quando o cordeiro abriu o quinto selo, vi sob o altar as almas de todos que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e por seu testemunho fiel. Clamavam ao Senhor em alta voz e diziam, Ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, quanto tempo passará até que julgues os habitantes da terra e vingues nosso sangue? Então a cada um deles foi dada uma veste branca. E lhes foi dito que descansassem mais um pouco até que se completasse o número de seus irmãos, seus companheiros no serviço, que se juntariam a eles depois de serem mortos. Enquanto eu observava, o cordeiro abriu o sexto selo. E houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como pano negro. E a lua inteira se tornou vermelha como sangue. Então as estrelas caíram do céu como figos verdes de uma figueira sacudida por um forte vento. O céu foi enrolado como pergaminho. E todas as montanhas e ilhas foram movidas de seu lugar. Então os reis da terra, os governantes, os generais, os ricos, os poderosos, os escravos e os livres, todos se esconderam em cavernas e entre as rochas das montanhas. E gritavam as montanhas e as rochas. Caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono. E da ira do cordeiro. Pois chegou o grande dia de sua ira. E quem poderá sobreviver? Quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Viu sete anjos que estão em pé diante de Deus. E a eles foram dadas sete trombetas. Então veio outro anjo com um incensário de ouro e ficou em pé junto ao altar. Recebeu muito incenso para misturar as orações do povo santo como oferta sobre o altar de ouro diante do trono. A fumaça do incenso, misturada às orações do povo santo, subiu do altar onde o anjo havia derramado o incenso até a presença de Deus. Então o anjo encheu o incensário com fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve trovões, estrondos, relâmpagos e um grande terremoto.